Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no Hospital Opecam. Bom, como sempre, né? Eu venho bastante pra cá fazer matérias interessantes, importantes e mostrando pra vocês também tudo que acontece por aqui. Vocês, né? A comunidade de Moarama e toda a região. Hoje eu vim aqui conversar com a Cristina Santana, 37 anos, professores, legionária, voluntária e doadora de medula, gente. Vocês acreditam? Olha só, gente. Diz que acho que quase de um milhão encontra um, né? É muito difícil encontrar. E ela foi doar medula, então, este ano. Tudo bem contigo, Cris? Tudo bem, tudo bem. Cristina, como que tudo aconteceu? Você foi aonde? Que daí você fez os seus exames? Porque é tirado, né? É feito o exame. É. Eu sou doadora de sangue e, em determinado momento, eu fui no Hemocentro doar sangue. Aqui? Aqui, o Moarama. E me cadastrei pra ser doadora de medula óssea, porque é um filho de uma amiga minha de palutina, né? Sim. Estava precisando, né? Aí me cadastrei. Passado um... Não deu certo, felizmente, pra ele. Mas depois de um ano, um ano e pouco, o Redome me ligou. Perguntando se eu tinha disponibilidade de estar fazendo uns exames pra estar ajudando uma pessoa que estava precisando de transplante. Eu falei que eu estava disponível. Assim, eu fui orientada, né? A estar viajando até a Fortaleza, né? Com toda a orientação, todas as despesas cobertas pelo Redome. Fiz consulta lá, fiz alguns exames. E, a partir do momento que meus exames deu tudo ok, já foi agendado o transplante. Porque é um pouquinho diferente de órgão, né? Porque o órgão, a partir do momento que é tirado, ele tem um tempo de vida. Ele tem umas horas, né? Isso. Ele é imediato. Agora, a medula, não, né? A medula, você vai, daí você tira. Isso. Mas a medula, no mesmo dia em que eu fiz a doação de medula, né? Foi durante seis horas, eu fiquei numa máquina, né? Porque a minha doação não foi punção na coluna. A minha doação foi pela veia, pela femoral. Aí, a partir do momento que eu fiz toda essa coleta da minha medula, também já foi enviado para ser transplantado no paciente. É uma questão de algumas horas. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas... Depois que é tirado. Depois que é tirado, é armazenado no gelo seco, conforme o médico me falou, e já foi para o paciente. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E, no outro dia, eu fiquei três dias internada. No outro dia, o médico chegou e falou que tinha sido uma bênção, né? O transplante tinha dado tudo certo. E, depois de um mês da doação, o Redome me ligou falando que o paciente estava evoluindo bem, o tratamento. Isso que é a melhor notícia. A melhor notícia. Espero que ele continue super bem. Espero passar do tempo de confidencialidade, que a gente assume esse compromisso. Depois de um ano, um ano e meio, está conhecendo também, né? Se for de interesse das duas partes, né? Isso fica bem claro para nós. É verdade. Porque quem doa órgão também. Vamos imaginar que eu vou doar um órgão para a Cris, né? Mas a gente não se conhece. E é capaz de nós morrermos com 90 anos e não se conhecer. Não é verdade? Isso, é verdade. Tem que se respeitar, né? Esse momento. Tanto que ele é a pessoa mais envolvida, que está precisando mais, é o paciente, né? Então, não tem que ser feita a minha vontade. Tem que ser a vontade dele mesmo. Isso eu acho bastante interessante mesmo. E também nós temos que... Eu tive que ter ordem do juiz por escrito que eu podia doar um órgão. E até isso, por motivo de tráfego, né? Sim, sim. Eu também tive que assinar alguns documentos. O médico também do estado que eu viajei também teve que assinar uma testemunha. E deixar bem claro que a partir do momento que eu estivesse lá, eu ia ser conduzida pela equipe médica que estaria me atendendo também. Eu perguntei pra você antes se era jovem, não jovem, pra quem você doou medula. Mas você acha que é jovem? É, porque existe um parâmetro lá, se baseia no peso do paciente também, e se deduz que é um pouco mais jovem, né? Pelo tipo de leucemia também que o paciente tinha. Porque eu não sei te falar agora qual que é, porque eles não passam pra gente. Isso que é bacana, né? Você tira o teu sangue, né? Fica lá tudo armazenado, é tudo anotado. E daí fica para o país inteiro. Não sei se é o mundo inteiro, mas o país eu sei que fica. Pra achar você tão longe, né? Sim, sim. E foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa, porque como é um órgão do governo federal, podia, nesses momentos que nós estamos passando com tanta desconfiança, tanto descaso, tanto desvio de berba, a gente saber que esse órgão funciona tão bem, tão certo, né? Quisera que todos os setores da nossa sociedade trabalhassem com tanta seriedade e clareza como esse órgão trabalha. Verdade, eu também concordo com você. Algo mais que você queira falar desse assunto? Depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito aqui do teu trabalho como legionária. Olha, a questão da doação de medula é... É muito importante. Muito importante. Me perguntam sempre se eu tive muita dor. Eu não tive muita dor. É uma coisa assim, tolerável, injeção, anestesia, né? Pra poder colocar o catéter. Tudo que um ser humano suporta, assim, tranquilamente. Bem suportado. Nossa, bem suportado. A questão da segurança, pra minha saúde também, eles deixam bem claro isso. Não afeta em nada. Com 15 dias, com um mês, eu fiz outros exames pra avaliar as plaquetas. Nem parecia que eu tinha doado medula de tão bem que, né? A gente continua, tava saudável e continuei saudável depois da doação também. E é importante se conscientizar disso. Porque é uma coisa que Deus me deu, né? A minha saúde, a minha vida em tanta mudança. Por que eu não posso compartilhar com mais alguém isso aí? Salvou uma vida. Sim. Espero que sim. Tenha salvado, sim. Porque eu acho... Todas as pessoas devem se conscientizar disso. É a doação, né? Isso. E que seja um doador de medula. Vai lá, faz tudo direitinho, né? No banco de sangue. A qualquer momento você pode ser chamada. E eu acredito também que tem muitas pessoas que venham até mim, né? Falar, ah, eu também sou cadastrada no banco. E eu também quero ser doadora. Mas, infelizmente, nem todos têm compatibilidade, né? Infelizmente. Por isso que quanto mais pessoas se cadastrarem, as chances da pessoa que tá doente aumentam ainda mais. Verdade. Concordo com você. Vamos doar, gente. Vamos doar sangue, doar vida, doar medula, né? Isso. Isso é muito importante. E você como legionária? Quando que você começou, Cris? Você é de Cafézal do Sul, né? Você não mora aqui em Moarama. Não. E como que você veio parar aqui também como legionária? Olha, é alguma coisa que já me chama muito a atenção, né? A luta, né? Das pessoas com câncer. Eu já acompanho isso desde o Boldrine, lá na região de Campinas, onde eu morava, né? Que é o Hospital Infantil. E eu passei por uma dificuldade na vida, uma suspeita de câncer no meu filho. E a partir daquele momento que meu filho foi, assim, abençoado por Deus de não ter a doença, eu me comprometi com Deus de estar trabalhando nessa causa. Né? E no primeiro momento eu procurei a Angelina, que me acolheu super bem, né? E fomos passando pelos treinamentos. E estamos aí no trabalho de um ano e pouco aí junto com todas as meninas da Legião Feminina de Combate ao Câncer. Né? E cada dia mais encantada pelo trabalho de todos aqui no hospital, né? Tanto da Legião Feminina quanto do Hospital Pecã. Muita seriedade, muita clareza nos trabalhos. Muita gente solidária. Graças a Deus, isso a gente não pode deixar de comentar. Que a comunidade é muito, muito solidária mesmo. E cada dia mais a gente espera a colaboração de todos aqui, né? E que precisa para continuar se mantendo. Que precisa. Precisa tanto de algumas doações de alimento, né? Doações de cabelo. Também quanto outras coisas dos setores aí que a gente procura a comunidade também. E precisa também de voluntários. Que a partir do momento que você dá o primeiro passo de ser voluntário, assim, você imagina que está fazendo o bem ao próximo. Mas, na verdade, você está recebendo o bem tão grande para você mesmo que você não faz ideia. É verdade também. Concordo com você, porque o voluntário, você tem que chegar aqui, você tem que preencher uma ficha, não é isso? Você tem que preencher um documento e depois é reunido. Todas as pessoas que se cadastraram e depois é ter uma reunião grande. Isso. O voluntário, ele vem aqui, ele faz uma ficha de cadastro. Ele passa por um treinamento. Nesse treinamento, é oportunidade do grupo conhecer um pouco mais esse voluntário. E o voluntário conhecer como funciona também a entidade, o hospital. Aí a gente vai pegar esse voluntário e vai ver que setor que ele melhor se encaixa para estar desenvolvendo o trabalho aqui dentro do hospital. Você passou por isso também, né? Passei, passei. Vários treinamentos nós fizemos. E os treinamentos são maravilhosos, são excelentes. O que é exigido? É exigido de vocês? Olha, a primeira momento, eu acho que é exigido, assim, que a pessoa tenha um caráter de saber que ele está vindo aqui, né? Porque em muitos momentos ele vai encontrar um paciente com muita dor, passando por uma dificuldade muito grande. Então, você tem que ter essa sensibilidade de ver isso no próximo, né? E tentar se ponderar um pouco. Não pode ser de qualquer maneira que tem que se abordar esse paciente, né? É um trabalho em equipe, né? Você tem que estar bem ciente disso e que não vai prevalecer as suas ideias nem sua vontade, mas de todo o grupo. Quantos voluntários vocês são hoje? Olha, esse número, ele está sempre mudando. A Nilza pode te falar com mais clareza, mas eu acredito que nós estamos chegando aos 300. Por aí. 300 pessoas, mais ou menos. 300 voluntários, 330 voluntários, mais ou menos. Conversei com a Nilza. Em vários setores do hospital tem voluntários. Exatamente. O hospital inteiro, né? Hospital inteiro. Tem voluntários. Tem. Como que é o teu trabalho aqui? Quantas horas você trabalha? É todo dia? É, o voluntário, ele, perante a lei que regulamenta o setor, ele tem quatro horas semanais, os legionários trabalham quatro horas, oito horas e até mais, né? Porque nós temos outros compromissos, né? Outras ações sociais aí na cidade também, que acaba somando mais horas. Envolve, envolve mais horas. Isso, várias atividades. Agora, nós estamos aqui na sala das legionárias, né? As salas das perucas e de tudo mais, os turbantes e algo mais. Eu observei que foi feito camiseta de outubro rosa e esgotou muito rápido. O próprio pessoal do hospital já consome com rapidez, né? Isso, nós recebemos essas camisetas para estar vendendo para os próprios colaboradores do hospital e para o público em geral, para toda a comunidade que procurar a sala da legião. Graças a Deus, a aceitação está muito boa, todos podem procurar, né? Nós recebemos aqui os motoristas de ambulância de todos os municípios. Queria uma camiseta para levar para um fulano lá do meu município. Vem, pega a camiseta aqui com a gente, os colaboradores, né? Nós temos camiseta, temos polo, chinelo, garrafinhas de água também. E os valores, Cris? Olha, as camisetas saem em média de R$ 35 a R$ 38 e as polo R$ 42. Essa que eu estou usando aqui, por exemplo, olha que bacana, gente. Isso aqui é um pouquinho diferente. Isso aqui não é rosa. Anjos do Bem, o Opecã. Essa aqui, que valor que é? Você sabe? Sim. Essa camiseta foi do setembro dourado, né? E o valor dela é R$ 38. Essa é mais em conta que tem? Não, todas mais ou menos são os mesmos valores. Só a polo que é mais em conta. Isso, só a polo que tem um valorzinho um pouquinho, mas é pouca coisa também, não é nada absurdo. Não, é bem em conta. Nossa, vale a pena. É importante o que esse valor significa em trabalho social. Verdade. Agora, as pessoas que estão em casa, que estão querendo uma camiseta rosa, por exemplo, Outubro Rosa, e do Hospital Opecã, como é que fazem? Eles podem estar vindo, ligando no hospital, transferem aqui para a sala das regionárias, ou podem estar vindo até a sala, né, conversar com a gente. Conforme a disponibilidade das camisetas de tamanho, a gente vai estar atendendo toda a comunidade. Deixa o teu recadinho aí para o pessoal de casa. Pessoal de Cafezal do Sul, um abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente, viu? Aliás, não só Cafezal do Sul, mas Campo Morão, onde nós chegamos muito bem. Palotina, Cis, todos esses lugares. A todos vocês, o nosso abraço. Xambret, abraço para vocês lá. Família Damasceno, abraço para vocês todos. Olha, o recado que eu posso deixar, como voluntária, como doadora de medula óssea, é que nesse mundo, diante de tantas doenças, tantas dificuldades que nós estamos passando, né, no nosso Brasil, infelizmente, se dispõe um pouquinho a doar o seu tempo. Porque em muitas situações, de alguma maneira, às vezes você doa, é importante um valor também, mas acho que o tempo, a sua proximidade, a sua conversa, o seu apoio, né, está olhando nos olhos, está dando um afago, eu acho que isso é muito mais importante em algumas situações para algumas pessoas. Que Jesus te abençoe grandemente e muito obrigada. Obrigada. Estamos sempre à disposição aí, a Legião Feminina de Combate ao Câncer está sempre à disposição da comunidade e à sua disposição também. Obrigada pela atenção, que é sempre uma parceira nossa aqui. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto